Seguimos com outras informações e olha, os arremessos seguem aqui no presídio de Erechim. Olha, um rapaz de 28 anos foi preso na tarde dessa terça-feira após ser flagrado por câmaras de vídeo monitoramento arremessando pacotes no pátio do presídio estadual aqui de Erechim. Logo após, ele tentou ainda fugir, mas foi abordado na rua Jacinto Godói por guarnições da Brigada Militar. O pacote arremessado foi encontrado no telhado pelos agentes da SUSEP. Neste pacote, estavam dois aparelhos celulares e um carregador. O suspeito foi levado para a delegacia e logo após foi liberado.